Maravilhoso acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Perceber que no ambiente adequado, mais eles aprendem, mais desenvolve o pensamento e mais evoluem. E à medida que evoluem, sua forma de perceber e interagir com o mundo se transforma. Quanto mais se transformam, mais sonham. Quanto mais uma criança sonha, mais oportunidades se apresentam. Tudo nasce da capacidade de sonhar. É bom vê-los descobrir novas oportunidades. É muito bom ver um filho construindo seus próprios sonhos. Mas o bom mesmo é saber que eles estão preparados para transformar seus sonhos em realidade. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Telefones 3211-4220-3608-1694 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho